Eu também acho que temos que ser honestos, eu raramente fui honesto com vocês, isto foi uma coisa que me... Pronto, sempre quis mais do que tive, do que tenho e nunca aconteceu e pronto, é uma derrota que eu tenho que levar. A inveja é um sentimento muito feio, mas é, eu não gostava e sentia isso e acho que é fatal. Depois é inveja atrás, eu nem conheço as pessoas e já não gosto delas. NUANCE A fase que me é mais dolorosa já passou. Eu já tenho uma ideia concreta do que aquilo vai ser, tenho uma ideia concreta da sequência narrativa, eu tenho uma ideia concreta da sequência ideológica, em todos os sentidos do termo. Isso é que é importante, porque depois lá está, depois... É o que tu dizes. Normalmente as outras coisas saem a pressa de maionese, tu nem estás só tipo... Também se for, tem que haver um... Não sei, mas deve ter que haver, quando estás a escrever uma merda dessas, tem que haver uma coisa mais suda. Tem que haver momentos só de escrever. Se não estás a pensar sempre em tudo, este é vírgula aqui, este ponto final aqui... Ah... Sim, eu estou atento a isso para depois ocorrer o mínimo de erros possível e porque também, como estava a dizer, tudo o que lá está é de certa forma autobiográfico e tens a ideia de vozes na cabeça, construídas para aquilo. Eu quero manter o estilo, também é importante para mim. Ok. Percebes? Pronto, portanto, eu tenho alguma atenção a isso, mas obviamente, depois a reta final é pior que a edição. Ah, sim. Que é voltar a ler tudo. Voltar a ler tudo. Tem mais que uma vez e depois tens alguém para fazer isso contigo. Por isso temos que arranjar aí uma forma de arranjar um mito desse livro qualquer, tipo o livro de São Cipriano, sabes? Se lês ao contrário, invocas o diabo. Todas essas merdas, mano. É verdade, mano. É para pôr os putos a comprar e a tentarem a fazer. Eu acho que... Se calhar tu és alguma coisa errada, mas acho que o livro de São Cipriano, há uma lenda que se tu lês ao contrário o livro, invocas o diabo. Invocas o diabo. Ok. Não sei. Eu sei que há uma mística qualquer. Estas merdinhas. Se lês o livro do Chico, uma sexta-feira à noite. Tá bem, mas o que é que... Invocas o Castro todo bêbado no piolho. Com que idade? Com que idade? Com 21 anos. Loucura à sua espera. É, não. Fujam. Fujim! Não, mas estou curioso. Estou curioso. Pai, vai. Acho que vai correr. Acho que... Vai correr bem. Mas atenção, se tu não tiveres editora, a gente arranja de editora. Obrigado. Ai, não. Pera lá. Logo um pronto para ir com isso. Não é isso. Eu tenho podres de alguém que trabalha na p***. Tenho mesmo. Me preocupes. Eu meto-te lá dentro. Logo. Direito. A boa maneira deste podcast, tivemos que interromper a conversa. Porque... Estavam a ser expostos. E por isso é desinteressante quando começa. Não, não interessa. Não interessa quando começa. A pessoa interessa para caramba. Interessa. É desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha esquerda. Castro. À minha direita. Luís Baisson. Em frente às câmaras. Num momento especialíssimo. Atrás das câmaras. O Boadão. Temos o Boadão atrás das câmaras. Certo. O Catarino. O Catarino. Não, Catarina. O Catarino vai voltar. O Catarino está aqui. O Catarino? Sim. Catarino era eu ou não? Pois eras tu. E o... O chefe do Catarino vai voltar cá. Quero só dizer uma coisa. Eu não conheci ninguém que trabalhei na Porta Editora. Eu ia cortar isso. Mas se conhecesse ou utilizava os podres. É só isso que eu tenho a dizer. Nunca me contei nada. Ou contem. Contem. Contem tudo. Partilhem. Tudo. Sobretudo este podcast. Em todo. Exatamente. Podem fazê-lo em Chico. Daí. Daí a missa. Daí a missa, senhor Chico. Padre Chico. Padre Chico. É o linkzinho em qualquer plataforma de áudio onde vocês ouçam os vossos podcasts. É no YouTube. O like ou a forma de gratificação em qualquer uma dessas plataformas de interação é sempre muitíssimo. Bem-vindo. E a subscrição no Patreon. Também. Temos Patreon. Temos Discord. E vamos ter... Não vamos ter mais nada. É só isso. Temos Discord. Temos Patreon. E é só isso. Não vamos ter nada. Não porque eu curto estas merdas que o pessoal diz. E vamos ter... Mas não vamos ter nada. Não temos dinheiro para ter mais coisas. É só isso. Da importância de subscrever o Patreon. Para nós que temos Git. Para fazermos algumas coisinhas. E então? Queremos fazer aqui a historiografia desta brincadeira? Queremos. 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 Dar. Olha. Queremos dar uma eutanásia a este formato. Porque assim. Eu ao contrário de... Pá. De pessoal de direita. Sabe-se. Pessoal de direita. Ao contrário de algumas pessoas. Eu gosto... Às vezes já é tempo de... O que é que foi? Exato. Que horas é que são? 23h57. Eu ao contrário. Eu gosto de... Eu não gosto de ir até à última. Também. Tu também não gostas. E reconheceste isso. E muito bem. E pronto. É dar um final digno. Estás a ver? Exatamente. Ou seja. Tu estás aqui e não te cagaste nas calças. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Tipo. Eu não tenho que limpar a merda. Isso é bonito. Isso é bonito. Precisamos de dar um final digno. Este formato de quase 3 anos. É verdade. Que faz agora em dezembro. Não é? Dia 12 de dezembro. Ou 6. Ou 1. Quando saiu. Quando saiu. Exato. Deste formato de quase 3 anos. Que... Pá. Pessoalmente. Foi... Foi enriquecedor. Na grande maioria das vezes. Não vou dizer que foi sempre. Não é? Porque não foi sempre. Também os convidados que a gente teve. Não é? Muito também por tua iniciativa. Porque por mim. Tipo. 4 quintos não vinham. Não. Mas atenção. Atenção. Não vinham. E ainda bem que vieram. Não é? Não vinham. Porque não vinham. Mas ainda bem que vieram. Porque aprendi muito com muita gente que veio cá. E isso partiu muito de ti. Eu acho que é uma... Pá. E se eu aprendi alguma coisa. Ou se me enriqueceu alguma coisa. Também. Acredito que tenha feito a outras pessoas. Por isso é uma coisa que veio... De quem, Francisco? De ti. De ti. Exatamente. Por isso... Fora o resto. Fora o resto. Mas acho que... É... Foi uma... Ou seja, eu... Eu vejo muitos projetos. Eu não estou a falar só de podcasts. Nem de... Vejo muita gente com muitos projetos. Que... Que... Tipo. Passa um mês. Passa dois. Passa três. As coisas não correm como as pessoas querem. Ou gostariam que tivesse a correr. E aí logo... Bitola no bolso. E um para casa. E acabou. E queria um outro com outro nome. Passaram os tempos. E aí andam sempre assim. Até alguma coisa pintar. E eu acho que... De todas as coisas que eu fiz na vida. Tirando obviamente a parte de... Tipo... De ilustração. Não é? Que já é uma coisa que já tenho há muitos anos. Tipo... É a cena que mais... Tipo... Que mais... Mais tempo dedicaste. Não é... Nem é bem o tempo que dediquei. É a coisa que eu mais tipo... Tive expectativas. E que nunca tipo... Bro... Vou cagar. Porque não está a dar. E vou... Vou cagar só. E... Pá... E fui... Fui fazendo. Sempre com criança. E com... E com... Mais com criança. É com criança. É mesmo na criança só. Estás a ver? Sim. Na criança de... Tipo disto... Pá... Poder chegar ao nível de visualizações. Obviamente que isto... Não estou aqui... Não estamos aqui a... Enganar ninguém. O nível de views que... Eu gostaria que isto tivesse. Quem nunca teve. Só em determinadas situações. Com determinados convidados. Hum... Por isso acho que... Pá... Fazendo um... Um resumo. Acho que foi... Acho que foi tipo uma coisa com... Cabeça a tronco e membros. E acho que isso é a coisa mais... Mais importante. Nunca... Nunca... Pá... Parámos quando temos que parar algumas vezes. Mas sempre... Pá... Acho que dedicámos tempo... Para entreter também... Tanto as pessoas que nos veem... E que nos ouvem. Como também a tentar entreter-nos a nós. Que é sempre mais difícil neste tipo de... De conversas. Não é? Porque são conversas que nós não... Nós não raramente temos fora daqui. Porque nós não falámos de... De... Se calhar falámos só de 20% das coisas que falámos aqui lá fora. Porque... Não vou falar de tendas. Tipo eu não vou falar de... Podemos falar sobre merdas de habitação. Mas nunca são coisas assim muito por alto. Podemos falar... Pá... Ou seja, eram conversas mais chatas. Mais aborrecidas. Não eram mais chatas nem aborrecidas. Mas eram coisas mais... Forçadas. Aprofundadas. Do que as conversas que tínhamos lá fora. Passar para aqui uma coisa diferente. Uma coisa que nós também tivemos que... Nos... Indo transformando ao longo do tempo. Mas no final acho que... Eu tenho gosto disto que fiz. E... E pronto é isso. Obrigado pela minha experiência Castro. A sério mesmo. É mesmo. É isso. Acho que... Não... Não tenho assim muito mais a dizer. Em relação a esta... Esta... Esta coisa. Obviamente que é assim. Para quem não sabe e pronto... E viver debaixo de uma rocha... Sempre quis dizer isto. E viver debaixo de uma rocha... Para quem não sabe e vive debaixo de uma rocha... O Chico... Pronto... Vai... Vai de cona. Vai de cona. Vai de cona. Pai... Obviamente que... E já vais falar... Atenção bro... Estou aqui a dar... Que já vais tipo... Estou lá... Falar tudo o que tens a dizer... Mas... Obviamente que... Perdendo o Chico... Ou o Francisco... Ele não gosta de ser chamado Chico aqui... Perdendo o Francisco... Pá... Vamos... Vamos... As coisas nevam... Não há ninguém que faça o papel do Francisco... Eu também não tenho pessoas que quero olhar para elas todas as semanas... Não existe... Por isso o Bessa vai fazer este podcast comigo... Obviamente que o formato irá mudar... Porque... Como podem... Calcular... Não tendo... O Chico... O Bessa não irá fazer de Chico... Assim como o Chico também não conseguiria fazer de Bessa... Nem faz sentido estarmos a continuar a ter conversas sobre... Naus... Pensa... Pensa mesmo numa conversa que te tenha importunado... Naus... Uma conversa que tu não querias mesmo ter... Para Algas com o António... E Algas foi... Algas foi engraçado... Algas... Não era António bro... Era António... Não era António... Era o Ricardo... Algas foi... Algas foi... Foi interessante... Para mim... Mas tu só notaste que foi chato... Eu estava aqui... Mas eu adorei... Se tu reparar... Eu lembro-me bem disso... E lembro-me bem da cara do Castro... No método científico... Ah... Tipo... Mas isso tu não estavas... Ok... Sim... Mas não... Pá... Não sei... Eu não vou estar aqui a... Pá... Sei lá... Eu... Então... O Blanco... Não sei... O Blanco... Pá... Não... Obviamente que não... 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 Não me vou... Não vou... Não vou... Não vou estar a tentar... Acompanhar coisas que não... Que não... Que não... Por norma não acompanho... Só para conseguir ter um... Um... Um debate... Desde que eu sei que a muita gente dizia... Ah... É isso que nós gostamos... Sim... Está bem... Mas é onde gostava... De qualquer formato que se siga... Olha aqui o nosso patrocinador... Era bom... Mas tu, Francisco, falei... Espera aí... Antes de mais... Estou aqui... Porque eu tive... Esta novidade... Ao mesmo tempo... Do que vós... Em termos temporais... Como é que se sentes... Vem-se a vir agora aqui... E expor... Essa... Linda cara... Diga-se que eu seja... Antes de mais... Para continuar... O que o Castro... O que o Castro disse... Estes tempos foram incríveis... E tenho-me muito a pena que... Não... Não pretendas continuar mais... Dava-me um gosto... Vim para aqui todas as semanas... Uns dias mais que outros... Obviamente... Porque a brincar a brincar... Foram... Três anos... Quase... Ah... Mas sei lá... Olha... Tentar-me... Pensei... Talvez por causa disso... Tenha ficado com vontade... De continuar... A ter um podcast... O Castro... Falou comigo... Perguntou-me se eu queria... E... Experimentar... Acho que... Vale sempre a pena... Depende do que estás a experimentar... Sim... Está bem... Eu acho que depende... Se é uma coisa que eu gosto... Se é uma coisa que eu gosto... E quero fazer... Acho que vale a pena experimentar... Claro que sim... Então é isto... Vocês vão encorralar-me... Para me emocionar... Não... Não é para me emocionar... Eu não gosto de... Eu não tenho problema... Não gosto de emocionar pessoas... Eu sou o verdadeiro... Gosto de... Sou o straight edge... Exato... Sou o same punk... O same punk... CM Punk... Ah... Mas o same punk... O same punk... Tipo o Zane Bolt... O Zane Punk... Uma mistura dos dois... Uma mistura dos dois... Era como o mais suficiante... Suficiante, bro... Olha... É pedir ao chat... Para escrever a personalidade... Não vou ao... E o mid journey... Para fazer o... Já visto... Um maluco... Como ao CM Punk... Rápido... Como ao same vault... Prepare-se... Era tudo engraçado nisso... Mas fala Francisco... Estás aí muito pensativo... Parece-me uma andorinha antes de partir... Porque elas metem-se assim nos fiches... Durante o teu tempo... Já pensais... Já olhei... Já olhei... Mas tu paias... Andorinha... Elas metem-se tipo as andorinhas antes de basarem... Elas metem-se... E depois ficam ali... Porquê que já estamos a falar de animais outra vez? Porque temos aqui o maior zoologista português... Ah, atenção... Isto agora a gente vai mudar... Eu não sabia... Vai ser só animais... Olha... Passa semana... Está aí uma equipa de filmagens da BBC... Acabam a vocês... Trazer aqui o Eduardo Riego... Ele não me responde, mano... Foda-se... Estes são as DMs do Eduardo Riego... O gajo não me responde, meu... Eu queria que ele... Eu gostei apesado... Mas eu também aquela merda... Eu percebo... O gajo está no auge da carreira... Bem para aqui... Com um chavalo que o vai humilhar... Não, não, não... Publicamente... Porque tem mais conhecimento de causa... Eduardo Riego comenta um dia de Castro... Ah lá, sim, me tens a hora... Acorda... Cagou... Não interessa-me... Eu só quero ouvir ele a dizer disso na voz dele... Fumou um cigarrinho... Foi para cá... Está feito... Não, mas fala, irmão... Estás aqui... Estás a mente para desconversar... És fudido... Eu estou a conversar... Mas, entretanto... A conversa desvia-se... Eu acho que não é conversar... Ah, não é que desviaste... Desviaste aí para o Eduardo Riego... Que sabes que é uma... Uma referência que toca no Castro... Vais a ver... Falámos do Eduardo Riego... Do Gout... Do Gout... Ele já nem se sentou a ele próprio... Do Gout... Ai... Eduardo... Ei, oh mano... Vou-lhe ligar para o Instagram... Bro... Vou-lhe ligar para o Instagram... A ver se a botanda... Não vai... Não vai entender... Mas fala, fala... Eduardo Riego... Não vou falar sobre estes temas... Enquanto estás a ligar... Eduardo Riego... Está aqui o homem... Mensagem... Ai, não dá... Não dá para fazer FaceTime... Ai, que merda... Mas, sabe... Dá para as pessoas em que ele segue... Um gajo como tu... É... Que merda... Eduardo... Começa a te mandar um vídeo... Faça-se comentário... Olha... Meia-noite e meia... De uma quinta-feira... Ele é um gajo... Segundo o mar... É... Mas se pudesse ser a porreira... Ligar assim... Fazer um FaceTime... E de que o Igor Riego... Era... Era... Ele adoraria... Possivelmente a família dele também... Podia ser... Podia ser... Muito disponível... Idolo acessível... O... Sobre estes três anos... Foram sem dúvida... Este período da minha vida foi sem dúvida aquele em que eu... Mais cresci... E este... E este podcast... Está... Enredado... Nessa fase da minha vida... Eu... Eu só posso olhar... Daqui... A vinte anos... Para estes três anos... E vou sabê-los como sei estas datas todas... Quando o meu canal... Isso é verdade... Eu não te ouvi disso... Precisar... Mas eu vou saber perfeitamente... Um de dezembro de 2020... E a data tem que sair o último episódio... Correto? Depois a produção das coisas não interessa... Provavelmente sei... Sei que gravei o primeiro a vinte e cinco de novembro... E saberei quando... Quando... Gravarei o último... Ah... Isso faz parte... Como eu dizia... Foram anos de crescimento... Para mim... Muito intenso... A vários níveis... De sofrimento também... E isso é que provocou... Crescimento... Em muitas... Em... Em muitas facetas... E... E fases desse período... Mas... Este podcast... Só me trouxe... Coisas boas... Só me trouxe... O enfrentar... De... De muitos desafios... O de... O de... Isto aqui pode soar um bocadinho... Estás num sítio seguro, Francisco... Sim, sim, sim... Eu sei que sim... Mas é para as pessoas que vão ouvir isto... E que não somos nós os três... Ah, e vocês que digam alguma coisa sobre isso... Permitir testar uma amizade... Uma... Tipo... Uma amizade a três pessoas... Porque quando... Quando nós temos amizades a... A duas... Né... Nós estamos sempre... Nós temos sempre a capacidade de falar com a pessoa um para um... Não há uma... Uma terceira pessoa para fazer uma triangulação... É um grupo um bocadinho diferente... Mesmo que tenhamos... Normalmente nós temos grupos de cinco, seis... Sete pessoas... Na nossa cultura... Eu não estou... Não estou habituado a isso... Principalmente com a frequência com que nós estamos... Com a intensidade como nós tivemos estes três anos... E... Ter uma amizade... Que continua... E continuará... Tão forte... É das... É das coisas mais... Enriquecedoras... Acho que não... Não encontro outro termo... Enriquecedoras... Para o... Para o ser humano... Para mim... Concordo... Porque mostram um alinhamento muito grande... Daquilo que para mim... Não se sabe explicar... É o amor... Daquilo que é o amor... Entre seres humanos... E... É... Isso a nível pessoal... Para mim é a maior vitória... Ultrapassar medos... Que ultrapassei... Etc... Foram bons... Ter... Alguma coisa... Que me... Que me obrigasse... A assumir um compromisso... Mais alargado... Lá está convosco... Enquanto meus amigos... Com as pessoas que... Que nos seguiam... Que nos apoiaram... Um compromisso também... Que assumi... Com todas as pessoas... Que comentavam negativamente... Um agradecimento... Às pessoas que nós mais dizíamos... O nome era tipo... O Giga Shady... Assim... É uma... O Giga Shady era grande... O Giga Shady... Após a alas... Tipo a Fonso... E era tipo... Que era da mano... Era tipo do bloco... E curtia-nos... Só que tinha a Giga... Tinha aquela cena do... Para meter nuas às pessoas... Se calhar... Se calhar... Era um... A gente infiltrada... E... Não sei... Teria tanto mais a dizer... Que neste momento... Não tens mais nada... Não tens mais... Porque senão... Não parava de desenrolar aqui... Não tens nada... Mais nada... Um... Mais verdades... Mais um pingo de... Nada... É isto... Não sei... É um saco imortal para trás... É, é, Bruno... Tens pouco espaço... Pá... É isso... Eu também concordo... Acho que... Acho que foi feito... Foi feito... Foi feito o... O objetivo foi feito... Numa escala menor... Eu acho que o... O objetivo... Que nós tínhamos... Tipo... Simbólico disto... Acho que nós conseguimos... Lá chegar... Podemos não ter chegado... Ao objetivo de... À quantidade de pessoas... A quem queríamos chegar... Mas acho que nós no início... Traçámos muito bem... O que é que nós queríamos... Que isto fosse... E eu acho que isso... Nós conseguimos... Fazer... Acho é que não... O... O quanto nós... As expectativas... Que nós pusemos nisso ou não... É que acho que podem ter sido diferentes... E... E podem não ter sido atingidas... Agora... O que nós queríamos que isto fosse... Acho que nós conseguimos torná-lo... Certo... Também lá está... Diz... Temos na... Na pasta da Google Drive... Um documento... Que eu não leio... Pai... Há um ano e meio... Que se chama... Nota de Conceito... O que é isso? Foi aquele documento... Ah... Aquela merda que nós fizemos... Tem 11 páginas... Em que fizemos... Se o que lá está... Descrevemos basicamente... O que nós queríamos que isto fosse... Fosse... Tivesse sido concretizado... Nota de Conceito... Pois... Opá... Eu acho que a única coisa que... Que ficou... Assim mais... Para trás... Foi mesmo... Nunca termos atingido... O nível de... De pessoas a ver isto que desejávamos... Porque a verdade é que... Sendo um tipo de conteúdo... Mais lento e de consumo lento e... E que muitas vezes envolve também depois trabalho, pós-produção e... Depois trabalho de estar junto, depois trabalho de fazer, arranjado e tudo isso... E depois se não houver um... Atenção, não estou a falar... Não é uma crítica... Se não houver... Se não houver um crescendo... E a gente repará que está a haver um crescendo de... Pessoal a ver, de pessoal a ouvir... Etc, etc... Também isso faz com que... Com que as pessoas desanimem um pouco... Porque a verdade é essa... Dando só este exemplo... Eu tenho... Há algumas pessoas, não é? Que... Mandam-me merda dizendo... Olha, criei este projeto... Fazer uns desenhos... Tipo, vê aí, dá aí e segue... Se quiseres, dá aí umas dicas... Tipo, e eu vejo... Ok... E me guardo... E passadas... Às vezes, tipo, um mês, dois meses... Vou ver... Já não sei... Ninguém já está morto aqui... Já não há ilustrações... Já não há nada... Mano, nós passámos isso, não é? Nós conseguimos isso... Mas eu entendo... Eu entendo... Sempre... Eu entendo... É tipo, o pessoal desanimar... Porque infelizmente... Tu hoje em dia estás... Estás congestionado a... Pá... A pessoa a ver... A pessoa a ver é sinónimo de sucesso... Não há assim muito a dizer... Tipo, eu posso aqui estar com... Grandes conversas... A dizer... Oh pá, isto foi um sucesso para mim... Isto foi um sucesso para mim... Porque quer dizer... Isto, isto e aquilo... Mas a verdade é que... Para outras pessoas que não ouvem o podcast... E que se calhar não estão... Minimamente a par do que se fala aqui... Ou a par das dinâmicas... Tipo, olham e pronto... É mais um podcast... Tipo, fraco... Que não... Que está ali... Tipo... Embaixo... Pá... E isso obviamente que... Se tivéssemos tipo... Sei lá... Dez mil pessoas a ouvir... A ver... Já é diferente... Já dava outro... Pá... Temos mais pessoas a ver... Está outro compromisso... Se calhar... Que não havendo esta... Esta subida de números... Que prejudicou... Apesar que eu estava... Ouvei a pé há um ano... Que eu... Caguei completamente... Eu disse ao próximo... Eu gosto de fazer isso... Se eu estiver tipo... Sem pessoas a ver... A justificação de torpeza... O quê? Pá... Há um ano que caguei completamente... Mas nós tivemos essa conversa... É isso mesmo... Só fizemos a segunda temporada por causa disso... Eu estou-me a cagar para quem está a ver... Tipo, eu gosto de estou a fazer... Tá, esteja o Ricardo e a Sarai a ouvir isto... Esteja tipo... O Ricardo, a Sarai e a Kátia... Também não sou muito ambicioso... Tipo... Mano, eu gosto de estou a fazer... Quem quiser ver... Esteja à vontade... E pronto... E não vou medir o sucesso disto... Com visualizações... Porque também... Porque também estava a ser tipo... Bem hipócrita, mano... Injusto para mim e para vocês... Estar a medir isto... Com base em... Em likes, mano... E envio-os por... O conteúdo num... Num... Num é apelativo suficiente... Para ter esse tipo de números... Nós temos uma média... Se formos a ver com... Spotify e Youtube... De 1500 pessoas a ouvir semanalmente... Ou umas vezes mais... Outras menos... Mas... Está aí na média... De 1500 pessoas... É bué... 1500 pessoas é bué... Eu que 1500 pessoas conquistava São Pedro da Calva... Tipo... Tuvo general... E hoje... Ah, bro... 1500 pessoas... Bro... 1500 pessoas é bué... Imagina um WhatsApp... Se tu fizeres em perspectiva... Imagina tipo um WhatsApp com 1500 pessoas... Castro... Primeiro dia... Primeiro dia chegavam 10... Meia hora atrasados... Sim, mas chegávamos lá... Bro... É muita gente... Se não é por em perspectiva... 1500 pessoas é bué gente, bro... Tipo é bué gente... É verdade... Tipo é... Agora se faz assim... 10 mil é mais... É mais também... Mas... Momonimo a problem... Não, mas é isso... Acho que é a única coisa que eu fico tipo... Nha... Curtia que tivesse mais... Mas não teve... Eu também acho que... Pá... Temos que ser honestos... Eu raramente fui honesto com vocês... Isto foi uma coisa que... 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 Pronto... Sempre quis mais... Do que tive... Do que tenho... E nunca aconteceu... E pronto... É uma derrota que eu tenho que levar... Tipo uma... Mas é uma coisa que... Não... Mas acho que todos nós queríamos... Queríamos mais... Não... Sim... Mas numa feta... Numa feta agora... Porque eu já passei isso... Mas houve uma altura que afetava... E não deixou... E eu é que tipo... Que ok... Assumi... Não há problema... Mas que... Só não há um problema... Porque eu aceitei... Isso... Mas houve um problema... Estás a ver? Houve... Claro que sim... Passámos por isso... Não é? É... Na mesma fase... Mas já... Com alguns episódios anteriores... E alguns posteriores... É... E depois vem aquela cena... Mano... Que eu não gosto nada de ter... Aquele sentimento de inveja... Meu... Eu odeio ter esse sentimento... Tipo... Eu odeio ter esse sentimento... Queres revelar quem a invejaste? Toda a gente que é mais viz que eu... Não é tão simples quanto isso... O que é? O Ricardo Arouspereira? Não tem podcasts? Tem... O quê? Ah... O que dá na televisão? Por exemplo... Ah pá... Puta que parou... É isso que eu estou a dizer... Não mano... Foda-se... Não... Tipo... Mas me amém podcast... Ele tem muito mais... Não sei nomes... Pessoal... Há muitos podcasts... Sei lá... Há um... Que é o meu gajo... Tinha inveja... Chega um ponto... Estava com a inveja do pessoal... E o pessoal tipo... A trabalhar e eu fazer... E eu com um lado de coto... Estamos com a luz de ser assim... Hã? Estamos com a luz de ser assim... É... Ah... Também ó bro... É... Mas já tinha inveja mano... Acho que é podre ter inveja... Eu não gosto nada de ter este sentimento de inveja... Porque não... Não me traz nada de bom... Está a dizer o vosso... A inveja é um sentimento muito feio... Mas é... Eu não gostava... E tinha... E sentia isso... E pá... E acho que é... Acho que é fatela... Tipo... Não... Porque depois a inveja traz tipo... Eu nem conheço as pessoas... E já não gosto delas... Sabes que a mim... A mim... A pessoas nunca me fizeram mal nenhum... Já era mais curto... A mim... Nessas circunstâncias... Não senti tanta inveja... Senti mais auto-comiseração... Mas eu a deitar-me abaixo... Percebes? É... 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 Essa também é podre... Mas... Mas sim... Acho que é uma tradução de algo semelhante... E tu a essa? Eu a quê? É... Sobre... Sobre estas expectativas de ter mais ou menos visualizações... Isso foi o que eu disse... Nós traçámos o que é que gostávamos de fazer... Enquanto eu senti que... O fazíamos e fazemos... Éramos suficientes... Pá... Gostava que isso viesse acompanhado de mais pessoas... Gostava... Mas... Não sei... Se calhar nunca passei por uma fase assim como vocês... Que estão... A reparar nos números e a comparar com outras pessoas... Pá... Já... Eu gostava do que fazia... Gostava do resultado e do que via... Era suficiente para motivar-me para vir para a semana... Se vissem 10 mil pessoas... Vinha para aqui mais contendo... Se calhar... Ou com uma garrafa de qualquer coisa na mão... Sim... Mas... Se fossem 500... Vinha na mesma... Claro... Porque olhava para aquilo e gostava... É... Mas por acaso eu acho... Eu acho que isso vem de um... Também de um... De um hábito que eu já tinha adquirido... Que era de estar sempre a comparar a criadores de conteúdo... Sim... Mas tu já tivesse... Tu já tinhas isso antes de tu seres... Entre eles... Pois... É isso... Eu já estava sempre a ver quem é que é mais popular... Incluindo na equação... Piora... Claro... Mas eu para acaso... Nunca senti essa... Comparar... Nunca senti essa... Necessidade de comparar... Principalmente com podcasts portugueses... Não sei... Pois... Se calhar agora vais começar a reparar... Se calhar agora sim... Fiquem atentos... Não é? É... Eu acho que faz parte das pessoas repararem... Acho que... Só que depois também é aquela merda... Tipo... Depois também se tu tiveres... Das pessoas a... Mas também perdes... Eu acho que tu... Eu acho que o início é que é bonito... Tipo tu tentares chegar lá e o caraca... Mas depois também se tivéssemos tipo... Três vezes mais pessoas a ver isto... Não... E a nossa vida é continuada a ser igual... Só tínhamos mais três vezes... Pois... Estás a ver também nunca... Também pensei nisso várias vezes... Também não é porque... Se calhar... Tens de ter... Conta a mim... Tens de ter uma abordagem um bocadinho diferente... Mas é que eu pensei bastante nisso... Por exemplo... O que é que... O quanto é que era preciso... Ah... É fácil... É que as 1500 pessoas que nos vêm... Pagassem Patreon... Ah... Sim... Ok... Tudo bem... Isso sim... Mas... O quanto... O quanto... Quantas pessoas é que tu tinhas que ter realmente a ver... Para... Tipo isto... Te mudar a vida de uma forma... Nada bro... Não é mudar uma vida... Mas tensão... Não é mudar a vida do género... Vou-me despedir... Estás a ver... Não é tipo... Vou-me deixar tudo... Não mas... E vem-me ver para o estúdio... Não é isso... Mas sei lá... Se tu tirasses... Não sei lá... Se a gente fizesse tipo... Olha que isso é uma boa ideia... Sabes que inicialmente quando pensámos neste estúdio... Vinhamos morar para... Eu pensei... E se a certa altura... Exatamente... Não dormiria... Amizades... Lamentavelmente... Tivemos problemas técnicos... De origem desconhecida... Pelo que agora... O áudio do podcast vai ficar um bocado mais fraco... Vai apenas pela câmera... Porque não conseguimos... Gravá-lo no... No computador... Através dos microfones... Faz sentido... Não tenho que conhecer nenhuma... Pois não... Mas na altura... Isto ainda estava pensado... Isto ainda estava pensado... Isto estava pensado para ter casas... Exatamente... Uma casa de banho... Oh Castro... Mas eu estava... Percebes... Castro... Isto ainda não estava pronto... Isto ainda não estava pronto... Estava só imaginando... Estou disposto a isso... E depois... Essas ideias... E nós chegámos a falar em ter um sítio... Que pudés... Que pudés... Também falar... Tem um... Um pulchão e há... Não ter aqui uma casa... Não... Mas ter alguma coisa... Se fosse para a cama... Alguma coisa... Alguma maneira de nós tornarmos confortável a dormir aqui... Nem que fosse uma noite... Falámos nisso... Tenho a certeza dessa mistura... Não estou a dizer que ficou em falta... Não faz puto sentido... Não, não, não... Castro... Concordo plenamente que não faz puto sentido... Mas que falámos, falámos... É a única coisa... Não vou recorrer... É só um cenário... Que surge... Mas agora parece... Parece que estamos aqui a lamurearmos... Não estamos... Mas estamos a falar... Estamos a ser honestos... Claro... Foda-se... Então caralho... Tipo... Valor Mariano... É o último episódio que eu vou ser honesto... A partir de agora... A partir de agora... Acabou a honestidade toda... Confiem em tudo o que o Castro diz... A partir de agora é só ao fact... Não ao feeling... Não ao feeling... Não ao feeling no fact... Não ao feeling no fact... É que isto é que eu... Não... Mas eu também ia dizer... Eu ia dizer tipo... O Castro rebugou a carteira de jornalista... Eu... Não... Eu... Não... Não... Eu estou... Olha... Vou dizer uma coisa... Eu acho... Que isto... Que eu estou a sentir... Foi o que os... É exatamente o que eu estou a sentir... Foi o que os... É exatamente o que eu estou a sentir... Não... Os que os soldados na Segunda Guerra Mundial... Que estavam nas trincheiras... A defender-se o país... Antes de morrer sem vida... Ok... O sentimento de alívio... De paz... De conforto... Eu fiz o que tenho que fazer... Para defender o meu país... Só sinto-me quase como um soldado... Da Segunda Guerra Mundial... Ok... Sentes-te aliviado... Por eu sair do palco? Não... Não... Foi que tu acabaste... Não... Pela forma... Pela forma como acabou... Ah certo... Também... Percebes? Tipo... Eu não queria morrer... Se fosse na Segunda Guerra Mundial... Mas se morrer a defender... Como me balazam no peito... Tipo assim... Estás a ver... E cada vez... Eu fico... Pura morda mesmo... É certo... É certo... É certo... Que tu não és dado patriótico... Mas aquelas pessoas amavam bem mais... Amavam ou não... Elas também tinham muitos mecanismos de coação... Para estar a ver... É... Algumas foram obrigadas... Tinham mais sentido missado... Do que eu? Não sei... Não tínhamos que comparar... Morríamos... Ok... Estás a comparar... Não... O que acabaste de fazer? Não... Mas tinha que estar na vida real... Para um deles... Passar 24 horas na trincheira... Pá... Eu não sei até que ponto... É que não é mais difícil... Entreter pessoas aqui... Eu não achei... Eu não sei... Que eu já tive de ter falado... Há vários anos... Mas teves gostar... Se um dia vir... Chama-se Blackadder... Obviamente... É uma sugestão... Para quem quiser... É com Rowan Atkinson... O personagem principal... É o Mr. Bean... Sim... Mas isto é... Final dos anos 80... Início dos anos 90... O Hugh Laurie... E... E... Uma série de... Tipo... Série de atores ingleses... Tipo Stephen Fry... Cada temporada... Passada numa época histórica... Diferente... Como é que se chama? Na Inglaterra... Blackadder... É... Blackadder... A 1ª é na Idade Média... E depois vai avançando... A 4ª é nas trincheiras... Da 1ª Guerra Mundial... Certo... Ainda pior... A 2ª... Que a 2ª classe não havia... Já havia aviões... Já havia bombas... Não... A ideia dessa foda... Eu já vi... Há um filme que eu curto... Muito ver... Que é com o... Penso que é com o Mel Gibson... Acho eu... Não sei... Que é... É o Mel Gibson, não é? É o Mel Gibson... Ah... Estou a ver a cara dele agora... Mel Gibson... Ah... Que é... Da Guerra... Do Vietnam... Em que eles vão para a Guerra do Vietnam... Estás a ver... E eu estou a ver aquele filme... Estou a pensar... Porra, mano... Fodido... Tu não... Mano... Tu não vias os cabunizinhos... Os cabunizinhos estavam escondidos... Abaixo da terra... Por ser uns oricatas... Estavas tipo... Ias de repente saltar... Mano... Tu tinhas que ser... Imagina... Aquele é um filme... E o Mel Gibson... Claro que ganha... Porque é o Mel Gibson... Só que tu metes tipo... Um chaval de 18 anos lá... A ouvir... Aqueles que são... Que são miúdos... 18 anos... 19 anos... Tipo... Os gays... Ah mano... Os gays já há um mês atrás... Não podiam conduzir... Comprar um maço de mar agora... Estás a ver... E agora estão tipo... No Vietnam... Com tudo escuro... Que não há luz lá... A matar suricatas... Mano... Tu não vias os gays estão escondidos... Há túneis mano... Aqueles... Não matavam tipo... Não era... Como a ver... Não era tipo... Napoleão... Tu vais... Tu vês... Não... Escondidos outra vez... Túneis... Mano... É... Para mim... É horrível... É horrível... Não dá igual assim... Tipo... Eu acho que... Agora vou dizer dois... Vem só a cena que eles nunca pensaram... As merda que eles nunca pensaram... Pôr água... Pôr água... Água mano... Passares mesmo com água... Que aquela merda caía nos túneis... Estás a ver... É assim que se apanha a toupeira... Pois é... Mas é possível que a água que um avião pode transportar... Não fosse suficiente para isso... Certo... Uma bomba atómica e foderam na puta de um país inteiro... E não se lembrava... Não era... Não era... Não era... Não era... Lembraram-se de estar muito profissional... Ah... Não acredito... Acho que... Eu tenho quase a certeza disso... O som da guerra... Eu sou o gênio da guerra... Eu tenho que acertar... Não se inventaram uma bomba atómica... Não quiserem inventar mais nada... Nós temos é que estar caladinho... Estamos aqui com um homem... Que conseguiu tomar a sua penda na calva... Com ele a 500 pessoas... O generalíssimo castro... Vocês não estão a entender... Porque é assim... Eu tenho quase a certeza... Tipo... O pessoal que é da guerra... Os militares... O pessoal que é da guerra... Os humanos... Os humanos... Os humanos da guerra... Os humanos da guerra... Mas se não se importam... Vocês não se importam... O pessoal que é da guerra... O pessoal que é da guerra... Eu obtengo mais... É tipo informáticos... Sim... Mas o teu modo de operandis... Tanto a forma como tu pensas... Nunca é tipo... Outside the box... Tu estás programado para aquilo... Percebes? Eu acho que era fazer bem... Não sei... Teres tipo... Um pessoal da música... Pessoal criativo... Pessoal criativo... Claro... Com raciocínio oblíquo... O castro... Acho que sim... Acho... Deixo aqui... O apelo... Porque imagina... As forças armadas portuguesas... Que considerem... Elistar o castro... Nas vossas fileiras... Só um dia temos que... Até... Sei lá... Se for com os espanhóis... Ele dá a tu... Eu já tenho a táxi... Se for com outros... Não bate assim... Atenção... Eu não sabia para estar na guerra... Eu não sabia para estar tipo... Não... Tu as servias para mandar... As pessoas para a guerra... O castro... Imagina... Portugal estava em guerra... E a ti... Não era num... Num... Num sítio fechado no Jerez... A mandar... As informações... Estás a ver... Para mandar habitat... Era aqui... Ah preciso de um helicóptero... Depois de jogar a Age of Empire... Sim... Tipo... Primeiro... Tornava-te a guerra... Um jogo de póker... Estavas a ver de cima basicamente... Olha... Espera aí... Dá-me um helicóptero... Um Starcraft... Exatamente... Preciso ver ali... A Figueira Castelo Rodrigo... Ver como é que está o campo de batalha... E tu ias lá... Olha... Podemos fazer aqui... Ah... Acho que não tinha que eu passar para isso... Não... Não era só para... Tens ideias... Tu era só o criativo... O diretor criativo da guerra... Ah isso ok... Isso eu aceitava... Claro que aceitava... Claro que aceitava... Claro que aceitava... Mas penso em... Os drogas entram em slow motion por lá... Hoje eu vou fazer uma merda ao céu... Eu vou fazer uma merda que ninguém se lembrou... Precisamos disto para a propaganda vir... É só uma merda que ninguém se lembrou nunca de fazer... Nunca de fazer... Para pensar nesta merda ao céu... Mas tipo... Eu já perdi noites... Para pensar sobre isto... Para pensar sobre isto... Porque é que ninguém... Na altura da guerra... Criava armas... Que o tiro era som de um pato bro... No trabalho... Bro... Mano... Tiveram patos bro... Ou tipo... Aves... Mano... Mano... Tu não viste a ver... Tu não viste a ver... Tu não viste a ver... Tu viste a ver... Mano... E... Exato bro... Como é que ninguém se lembrou disso bro... Estás a ver... Estás a ver... Não sabia a tecnologia para tal... Eu sinto... Eu sim... Mas eu já... Mas já... Mas já... O que é? Um tiro... Ok... Não é... Mas porquê não? Tu tens silenciador... Porquê que não podes ser amplificador? Mas não... Tipo silencia e amplifica um pato... Mas amplificador... 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 Imagina... Tens um... Tens um silenciador que tira o som... Não dá... E depois no final tens um amplificador... Não dá... E depois no final tens um amplificador como o som... O som não funciona assim como se vê nos vídeos... Ok... Pfff... 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 E depois... Fazias um objeto... Pfff... Fazias um objeto... Sem perder a eficácia... Passar por mais alguma coisa... Houve um gajo... Houve um gajo... Houve um gajo... Eu vi o Oppenheimer... Houve o Oppenheimer como tu viste também... Certo... Desculpa lá... Houve um gajo... Por isso... Não... Há só no filme... Mas há só... Mas quer dizer... Houve investimentos de bilhões... Para a bomba atómica... Certo... E por que a passes? Bro... Imagina... Tu estás... Imagina tu... Fazer duas bombas... Bro... Houve-me... Foi o que eles fizeram... Sim... Mas eles fizeram mais... Não foi... Não é para... Mas... Não é para toda a gente... É para Navy Seals... É para o pessoal da pesada... Não é para o gajo que está com... Uma baioneta... É para o pessoal da pesada... É para o pessoal da pesada... Mais vale serem silenciosos... Não sei até que ponto... Até que... Bro... Imagina... Tens razão... Desculpa... Não sei... Tu sabias que os combateram... E elevavas-te... Pá... te jurou... Tu estás acima de mim... Bro... Eu acho que era confuso para caralho... Para o pessoal da vida... Eu vou parar de questionar... Tu estás acima de mim... Não estou... Não estou... Eu só estou a dizer... Porque eu já pensei nisto várias vezes... Ok... Não tem que ser um pato... Imagina... Tu... Olha... Bro... Vamos... Estamos aí para... Sei lá... Eu ia ser Timor... Mas nunca ia ser Timor... Já fomos lá... Vamos tipo... Goa... Vamos sei lá... Vamos a Madrid... Vamos tipo a Madrid... Mas Madrid... Vamos... Vamos pegar peixe de Madrid... Imagina... Aqui em Madrid... Tinha uma água... Tipo é característica em Madrid... Estás a ver que era tipo... Melro... Qualquer coisa... E tu metias o... O barulho do Melro... Na tua... Na tua rifle... Bro... Como é que... Como é que alguém... Como é que alguém nunca pensou... Obrigado bro... Obrigado... Como é que alguém nunca pensou nisso... Mano... Eu acho... Eu não estou a dizer... Que era tipo a solução... Eu acho que tu... Acabaste de resolver... Três guerras... Porque... A que não vai haver... Vai ser resolvida com esta solução... Bro... Eu sou do interesse... E é de órgão... Infelizmente é de órgão... Mas se algum dia... Nós estivemos aqui sentados... Daqui a 30 anos... Quando nós estivemos em casa... Tipo já há vais e acabados... Estivemos a ver um filme... Tipo... O Resgate de Soldado... Ryan.2... E de repente... Ouves um... 2... Filho... Por todo caso... Tinha razão... Ai... Hoje em dia... Já há armas que imitam animais... Tinha razão... Mas eu já tinha razão... Há 20... Não tinha era a tecnologia... Pronto... Imagina... Que eu... A minha última memória... Era o que Cabral tinha razão... Não, não, não... A minha última memória... Era a ser morto... Por uma arma dessas... Pois... Mas tu... É dizer que o Carlos tinha razão... Mas nunca iria ser morto... Porque imagina... Eu nunca iria... Eu sabia que iria ser morto... Tu ouviu... Eu e eu... Foda-se... Aparecia a CNTV... Aparecia o vizinho... Foda-se... Eu ouviu um pato bravo... Era um pato da manhã... Estava aqui um pato louco... E não era... Era um tiro... Um balasco... Não sei mano... Eu acho que funcionava... Mas sabes que há muita criatividade na guerra? Exato... Só naquilo que eu estava a dizer até para a propaganda de todas louco... Eu lembrei-me de uma coisa... Atenção... Eu vi isto no Twitter... Portanto... É potencialmente fake... Ao Twitter no facts... Ao Twitter no facts... Exatamente... E pá... Não tenho em referência... Não me dei ao trabalho desse aqui... Do era real... Porque... Sinceramente até me assustou um bocadinho... Mas... Acho que é um tema que vou retornar... Que é... Um anúncio... Para... O exército russo... Em que estão... Dois soldados... A navegar pelas trincheiras... Não é? A avançar... E a discutir... Hipóteses de investimento imobiliário em Kiev... O quê? Bro... O metro quadrado é estar barato... Isto é uma cena... Absurda... Não é... Como é que... Isso é tipo... Vamos tomar a cidade... Tomar a conta dela... Percebes? De tal maneira... Desculpa... Não... Eu percebo... Eu tenho a deixar em comum... A ciada... É uma coisa chocante... É chocante... Tu tens que ter... Força ao humor... É genial... Tu tens que ter... Desculpa... Desculpa... Eu nunca na vida... Imagina tu estás... O sexual... E não é isso... Tu estás na guerra... Tu deves estar num ambiente de stress... Tipo... Não... Para discutir... Oportunidades de investimento imobiliário... Numa cidade... Que já tem milhões de habitantes... Feja... Por que investes em tanto que esses milhões de habitantes? Pode ser só um... Ok... É um bom sinal que deixas a infraestrutura intacta... Não é? Porque se é uma oportunidade de investimento imobiliário... Continua a ter... Escola... Universidade... Ruas... Mas assim... Este momento a Ucrânia... Mas há muitas filhas... Kiev... Kiev não é ucraniana já... Outra vez... Kiev sempre foi... Nunca deixou de ser... Nunca foi de ser... Calma... Todos os territórios... Que eram fronteira entre a Rússia e a Ucrânia... Continuam a ser Ucrânia... A questão é ser invadidos... Certo, certo, certo... Não há cá conquistas... Não há conquistas... Eles não estão a jogar risco... Exatamente... O risco é mais fácil... É verdade... Não, mas se calhar... Não sei... Eu pá... Eu... Imagina... Se for... Não pode ser tipo... Ai meu Deus... Vou mais para... Para a parte humorística só... Que é se calhar... Que é o gajo que disse... Não é... Na verdade é que os... Os soldados... Na origem... Aquilo pode ser só para... Os soldados rolos... Também devem estar a passar mal... Pois claro... Pá caralho... É... Debra mais a Ucrânia tem uma ave... Específica... Não há... Não há... Não há... Não há... Não há... Não há... Há uma frase mítica da guerra... Que é... Em termos de paz... Os pais enterram os filhos... Em termos de guerra... Os filhos enterram os pais... Não... Os filhos enterram os pais... Em termos de guerra... Os pais enterram os filhos... É... É isso... Obviamente que... Tu não tens... Sei lá... Eu não consigo olhar... Para os soldados rolosos... E dizer... Estes gaios... São... Pessoas que... Infelizmente estão em aquele lugar... Assim como... Se nós aqui... Eventualmente... Fossemos lá... Se lássemos ao estouro com alguém... E de repente... Todos com menos de 33 anos... Vêm aqui para a guerra... Estás a ver? Aí... Eu tinha que... Eu tinha que... Fugia... Como muita gente fugia... Claro... Fugia... Foda-se... Foda-se... Olha... Familiares meus... Tinham um plano... De enviar... De enviar os filhos... Para a França... Para aí aos 14... Para eles... Para eles não rirem... É uma guerra... Que durou mais de uma década... Várias gerações... Na guerra colonial... Sim... A outra... Então... As pessoas tinham... As pessoas... Que estavam... Foram na família... Tinham... Putos com 5 anos... Já estavam a pensar... Mas é engraçado... Se isto continuar assim... Temos que enviar... Aos 14... Para ter tempo de estar lá instalado... Porque depois... Era um regime muito repressivo... Mas é engraçado... Porque nós temos esta visão... Porque se calhar... Morámos num país... Que está em paz... Há muitos anos... Há muitos anos... Há muitos anos... Mas... Por exemplo... Na Coreia... Eles têm... Ainda têm... Há... Um regime de serviço... De estar obrigatórios... Sim... E... Há... Há... Algumas exceções... Mas... Estão a haver agora... Os Asian Games... E estamos a falar disso... E lembrem... Sabem os BTS... Ou... A banda... Sim... Ah... Eu sei o que faz falar... Pronto... Tipo... Tipo... Neste momento... Estão a haver os Asian Games... E... Se tu ganhares uma medalha olímpica... Uma medalha... Se fores reconhecido... Por uma organização mundial... Em algum tipo de esporte... Ficas isento... De... Comprir... O serviço monetário obrigatório... Num álbum... Tipo... Os BTS... São... É uma... Uma cena louca... Que gera... Billy Wayne... A Coreia... No geral... K-pop... Sim... K-pop... Uma banda de K-pop... Ou coisa bem... Que... Tem um forte impacto... Na economia da Coreia... E... Queriam... Que eles estivessem... Fossem isentos... De... De irem ao serviço monetário obrigatório... Eles querem todos ir... Não é... Eu vi... Eu vi quando surgiram notícias do Primeiro... Não sabia... Eles querem todos ir... Ok... Tem... Tem... O Governo acabou por não lhes dar... A... A isenção... Não... Manteve... Mas também eles já tinham um bom estado de intenção... Mas eles... Não caem... Mesmo que o Governo tivesse... É... Mas para o músico está um bocadinho diferente... Imagina porque... Diferente... Então... Em dois anos... Eu vou te explicar porque... Por exemplo... Nos Asian Games... Sim... Eu já vi halterofilistas... No medalhário... Nos Asian Games... E nos Jogos Olímpicos... Hum... E... E é com isso serem que perder dois anos de treino... Pois... Percebes... E a carreira deles acaba... Acabou... O Sony ia acontecer isso... O Sony ia acontecer isso... O Faker... O Faker... O maior atleta de esportos eletrónicos... Conheceu-me... Que é de... Que joga logo... É tipo... A maior... A maior figura de esporto da Coreia... A parte do Sony... Provavelmente... Está neste momento... Garantiu... Que... Não vai ter que fazer... O... O Serviço Militar... Agora... Quer dizer... Ainda não está garantido... Mas à partida... Mas é diferente... Porque a Coreia do Sul... Tem que estar... Mas é o que eu estou a dizer... Mas é o que eu estou a dizer... Mas é precisamente nesse sentido... Mas é que a Espanha... Se a Espanha nos quisesse conquistar... Nós também tínhamos o Serviço Militar... Com certeza... Mas é nesse sentido... Que eu estou a dizer isto... Nós moramos num país... Que está em paz... Há muitos anos... Eles moram num país... Que... Tem... Um lembreto... Muito rápido... Que... É muito momentâneo... A fronteira da Coreia do Norte... E da Coreia do Sul... É a fronteira mais... Vigiada do mundo... Mais patrulhada do mundo... É... Isso não tem... Quatrocentas mil... Se pode ser uns mil soldados... Estou lá todos os dias... Foda... Quatrocentas mil... O que é isso? 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 Eu acredito em ti... Não, mas... Mas às vezes nem eu acredito... Mas é isso... É... Acho que nós também temos uma encosta... Esta mentalidade... Estamos bastante seguros... É... O que é isso? Eu acho... Eu acho... Eu acho que... E ainda bem... Acho que dependia... Ah... Do contexto em que... Para lá fores... O contexto ou seja... Qual é que é o teu contexto de vida... Qual é que é o... O contexto da agressão... Por exemplo... É que ir para a guerra colonial... Para muita gente... Era uma questão... Ah... Completamente errada... Sobre todos os pontos de vista... Até... Ah sim... Políticos... Não foi nunca... Algo que não fosse contestado... Dentro daquilo que era possível ser contestado... Ah... Publicamente... No... Do regime... Do Estado Novo... Já era uma coisa... Internacionalmente... Era uma coisa já... Mal vista... Até pelos... Maus padrões... Éticos... Da... Da... Daquela altura... Era... Censurada... E portanto... Tu ires... Fazer esse esforço de guerra... Que era... Absurdo... Entendos... E o... A distância que tinhas que percorrer... Isso... Aquilo que um relato deparava... É que atenção... Não estou a defender... A guerra colonial... De forma alguma... É isso... E obviamente... Acho que... Para o nosso chip mudar... Teria que haver uma razão muito mais... Invasor... Não... Defensora... Do que o próprio... O invasor... Que basicamente foi... Não foi... Tipo... A guerra colonial... Nós já não estávamos a invadir... Mas estávamos a tentar manter... Em sítios que invadimos... Claro... Anteriormente... E isso... Não é uma desculpa... Que para nós nos mudasse esse chip... Mas agora... E se fosse... E se fosse... Por exemplo... Para ir para... A... A Ucrânia... Porque isto agora... Tornava-se efetivamente... Numa terceira guerra mundial... E este para uma frente de guerra ativa... Não ia... Porque não era comigo... E se foi... Portugal declarasse guerra... A Rússia... Vamos dizer... Porque é que declararam guerra... Porque a NATO... Porque a NATO... Porque a NATO declarou guerra à Rússia... É um desforço de guerra... E ao quinto ano dessa guerra... Sei lá... A NATO é muito grande... E a Ucrânia é um bocado longe... Não... Tu tinhas que ir... Não é essa... Isso não gostia... Isso não deveria ir... Obviamente... Porque lá está... Porque a NATO é muito grande... Poder mandar mais pessoas... Que quisessem realmente ir... E... A Ucrânia é longe... O suficiente... Para não ter de me preocupar... Se fosse Espanha era diferente... Não... 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 Imagina... Tinhas ali... A Rússia... Naquela frente... E... A França... Aleava-se à Rússia... Mas isso já era... Mas isso já era... Isso é em risco... Isso já era... A França leva-se à Rússia... Mas isso já era... Olha foi exatamente o jogo que eu fiz aqui... Tínhamos que fazer a União Ibérica... É isso... Mas para os irmãos... Tínhamos que fazer a União Ibérica... Também não ia... Também não ia... Acabava... Isso foi embolado... Acabava... A Espanha era... A União Ibérica... A União Ibérica... O que era... Os jogadores de bola... Os jogadores de bola... Os jogadores de bola... Os jogadores de bola... Os franceses eram... Sim... E Itália... Juntava-se a nós... A Itália era obrigado a juntar-se a Portugal e a Espanha... Obviamente... Os pingos da Europa... E a Grécia também vinha... Obviamente... Era Portugal... Espanha... Mas isso... Mas mostra-me um projeto... Mostra-me um projeto vencedor... E eu junto-te mais... Eu... Ok... Vou para onde... Eu vou para onde posso ganhar... Exatamente... Se eu ganhar... Eu vou... Agora... Portugalzinho... Vai sozinho contra a Rússia para a Ucrânia... Portugalzinho... Portugalzinho... Então vai tu... Portugalzinho... Então vai tu... Então vai tu... Então vai tu... Tu não faz assim... Então vai tu... Um país... Do país mais antigo da Europa... Então vai tu... Começa... Baila... Foda-se... Imagina... Eu não sou o patriota... Mas fala-se... Portugal é o país mais antigo da Europa... Para algum motivo... Mas quem era o primeiro aí? Hã? O primeiro que has a dizer... Imagina... Estávamos agora ao Kiev... Estávamos aqui a pouco... Começava a tocar telemóveis... Portugal declara guerra à Rússia... Hã? O militar seja luxuosa, não há nada que se pareça. Principalmente estes que estou a falar que é. Mas têm seguros para a família, se a pessoa morreu, são seguros que são altíssimos. Têm várias sim. Então é o seguinte, provavelmente, se Portugal não entrasse em guerra com a Rússia, era saber a cabeça do Marcelo. Ah, Portugal, isso. Portugal, isso, para ir contra a França. Pá, então eu entrava e eu já entrava. Ah mano, mas que eu? E o que nós fazíamos? Eu tenho franceses. Nós umímos para os Espanhóis. Tipo, friendly friend. Estás a ver os nossos irmãos. Nós Catarulha e o caralho. Estás a ver e... E depois... E depois, a medida da guerra, olhámos para os franceses. Como é que é a minhas? Para ser Espanhóis? Vamos abrir aqui a situação É para os Espanhóis? O que não faziam Os Espanhóis? Só queremos a Galícia. Vê-vos a Galícia que eles também querem. Vamos embora. Ficávamos e depois temos um problema grande que é Existe uma região na Europa que nunca gostou muito de franceses E que são os aliados mais antigos E esses filhos da burra, depois eu nos conheço Ai nós vamos para a obra, por favor nós vamos ao nosso local Até nós vamos ao porto, pedimos tudo, mereçamos dinheiro Mas já tem relações diferentes, já tem um túnel há muitos anos Vou dizer uma coisa Mas eles gostam muito de ir para Ibiza Ibiza Gostam de tudo, Ibiza E nós dizemos assim, nós dizemos que construímos um porto em Ibiza Olha eu fazia o seguinte Ele dava Aveiro aos americanos O quê? Como assim? Aveiro a uma cidade, um enclave Aveiro O que é que vais dar? Os Moles, eles convertem pesado É que ser a merda que os gostam mais É, petróleo, liberdade e os Moles Armas? Não, não é armas Petróleo, liberdade e os Moles A merda saiu, eu vi na Forbes Eu vi na Forbes Sim, petróleo, dinheiro, os Alves Moles Strip Clubs Pronto Nós dávamos Aveiro Sim Não, nós dávamos ouro Quanto muito Houve-me, Aveiro aos americanos Eles ficavam com as góndolas Mas como sabe os americanos já vão ficar como molidos Mas tu queres ir a Aveiro a fazer o quê, bro? Verdade Mas peraí, mas porque é que achas que os americanos aceitarem o Aveiro? Ah, já te explico Alves Moles Mas há coisas mais interessantes para eles Para eles não há Para eles claramente não há É, dinheiro Há a liberdade e Alves Moles Por ordem Em Aveiro ou Aveiro Não te dá isso? Dá Alves Moles, bro Mas não te dá dinheiro E dá chapas para o Insta Ah, é muito reduzido Já foste a Aveiro? Já foste a Aveiro uma vez Já foste a Aveiro, mas Quantas chapas pensaste que ias tirar e que ias tirar Ah pá, e 3 situ Estou tendo a Aveiro hoje Ah pá Não é bonito Ah, e Aveiro não é bonito? Isto vai e isto é para a tamanho Aveiro não é bonito Eu acho, eu acho Eu acho Muitas cidades, exatamente Aveiro vive Não, eu acho Aveiro uma cidade genuinamente bonita Acho que até as diferenças que Aveiro tem Relativamente às outras grandes cidades portuguesas são muito interessantes Há cidades mesmo muito feias Tipo Leiria A Proveria não existe Santo Aranha Que é lá Que eu considero feias Exceto ali uma pequena parte Aveiro não Acho que foi muito pronto Há também aquela infraestrutura do Porto e das autostradas e não sei Mas quando tu vais à Ria de Aveiro Não é assim tão fotogénica As dunas de São Jacinto Logo ali ao lado são Eles poderiam crer isso O que é Códromo O que é Códromo? Pronto, não dá-se nada aos americanos A culpa é do Rui Reni que estou a dar a fazer-se no que é Códromo Não dá-se nada aos americanos Não dá-se nada aos americanos Dás Andorra Mas tu me dá-se... ouve, me ouve Tu não estás a perceber a minha teoria Nós dávamos Aveiro E onde é que fica Andorra? Isso é uma questão portuguesa Andorra fica em cima Não é isso Não Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Não, eu vou dizer Eu dava Aveiro aos americanos Como eu estava a dizer E Catalunha? Catalunha é para os catalunheses Catalunheses? É para os catalães Para Barcelona Catalunha é para os catalães Ok Aquilo que eu faria era Dividir para conquistar Ok, sou um tesou E eu dava vocês Ficam independentes Eles ficavam independentes Depois era cortar a torneira Nós perdávamos a torneira Estás a ver? E os brasileiros começavam a ficar Não queres as situações de seguir, meu? Mário, eu quero França, bro Estás a ver? Ai tu queres conquistar Eu quero ir para chegar à França Eu tenho que passar pelos espanhóis E é foda e passar pelos espanhóis Não, bro Porque os espanhóis também não furtivos franceses, bro Eu queria França Eu queria França Lá vai a rir Então a tua estratégia é Lá vai a rir Tu unes-te com a Espanha contra a França E tu vai por trás E faz uma coisa com os franceses Eles vêm Depois conquistos Depois conquistos E depois tu a tua pequena raza E ele conquista E entra em Espanha E entra em Espanha E entra em Espanha E depois o que é que os... O que é que... O que é que... O que é que os alemães odeiam mais? O que é que os alemães odeiam mais? Os alemães... O que é que os alemães... A Alemanha Não posso dizer isto Mas o que é que os alemães... O que é que os alemães não gostam de que és? É muito óbvio De boa comida em que és a organização? E franceses Os alemães franceses Juntas-te com os espanhóis E faltas a franceses Juntas-te Ou dizer, quem é que é o último risco que nós jogámos? Ninguém Fio Fio Mas... Mas... Juntas-te com os espanhóis e faltas os franceses Juntas-te com os ingleses para f*** o espanhol Ixi, mas tu queres juntar com os ingleses? Claro Não queres juntar com os ingleses Inglês são uma riscória Mas que eu acho que a Inglaterra é muito bonita para visitar E para que os pochão Eu sempre... Eu fui a Londres três vezes E está Londres?" e foi a unica cidade do mundo em que o que ispou ao chão Não, porque eu sempre que eu me... No negócio disso logo a matar Não gosto Não, mas... Mas iá, acho que é... Não sei, eu fiel dos papos Nós tínhamos que fazer... Nós tínhamos que fazer a jogada de Salazar Neste momento Que é ficar ali em mim todos Não podes neste momento por causa do danado Vamos todos para a guerra, que safoda. E se queres melhor a nossa própria Nato? Podes tentar. Nos três? A União Soviética também fez isso. A nossa própria Nato éramos nós, os espanhóis, nossas irmãs. Eu juro. E os franceses. E numa noite do lar... Fizemos. Não podemos esquecer dos nossos chuguinhos. Os nossos chuguinhos? Claro. Claro. Temos que ir pedir troca. E Marrocos? Ninguém valoriza Marrocos. Marrocos é onde o pessoal quer ir passar feiras. Mas Marrocos é fudido. Marrocos é o tipo de rapos. Não, não, não. Como é que é? Marrocos é o ponto diplomático. Mas acho que não acaso essa frase. O que é? Não vou. Que eu vou fazer uma analogia com eles não passam no Rio. Mara. Já estará aqui. Porquê que não passam? Não sei, tem cabalos. Os cabalos vão lá em cima. Os marroquinos? Sim, os marroquinos não passam no barco. Portanto diga-me, amor. Tu não me sabes a história. Existia uma cena que irá à tua rodovável. Lembra? Não sei se a cena não. Sim. Pronto. E na setembro existia uma ponte pedagonal. Pedagonal? Que ia desde a capital de Marrocos até a Aveiro. Eles passavam essa merda. Marrocos era um ponto diplomático. Era onde íamos ter as discussões. Mas porquê que ia-se para o Marrocos que tens gostado de ver o calor, bro? Para poderes perder os fininhos. Com os finos em Marrocos. Tu vais para Marrocos com a bolota, bro. Vais ver finos, bro. Estás a chegar onde eu quero. Estás a chamar os Paibitas. Estás a chegar lá à beira de uma piscininha. Tinhas conversas diplomáticas. Não havia guerra, mas não. Ah, mas vocês estão a assumir que são vocês ou nós que nós estamos na liderança de Portugal. Não somos só soldados de guerra. Aí vão para a guerra. Não há uma obra. Esses gachos nunca morrem. Quem? Os gachos importantes. Mas nunca morrem, não? Ah! Quem morre é o peixe milho. Quem morre é o peixe milho. A probabilidade de tu morreres é muito inferior. Aliás... Isso vindo de um português. Vindo de um português. Em cenários de guerra. Mas isso é desversal. O quê? Isto é que eu acho que é vindo de um português. É extremamente estúpido. Porquê? Porquê? Eu ouço uma coisa. Estamos em 2023. E quando vem no boeiro... É porque você não se vestiu. Não se vestiu. Um rei. Um reizinho. 14 anos. Tinha 14 anos, está bem. Para lá para baixo. O taco entrou as mouros. Perdeu-se. Estás a ver. Morreu. E estás a dizer que o peixe subiu. Entenda aqui uma coisa. Eu falei assim. Não foi contra as pessoas. É normal que o general não esteja na frente de batalha. Precisamente. Porque tem que estar ao lado do diretor criativo da guerra. que é ele próprio e muitas vezes a entender as coisas de um panorama mais global. Como tu estás no risco. É evidente que não faz sentido que a pessoa que tem essa responsabilidade esteja lá à frente. Não é? Se eu estou na frente dos Fanzers, estás a ver, e há aqui um conflito e eu estou aqui na frente, como é que vou decidir? Se meto mais tropas em Fanzers, por exemplo, se meto a artilharia a proteger Fanzers ou na Lomba? Na Lomba. Mas eu gosto de dar moral às tropas. Eu tinha que estar lá no meio. Era obrigado. E tinhas de não me ver a... Mas tu fazes a propósito. Fazes a propósito. E ficavas aqui no Porto, a fumar cigarro na mão. E ir ao ginado. Espada da mão. Hã? Tinha um que me ver de espada na mão. O que é? Voltávamos a uma guerra de espada. Medieval. Medieval. Tem que ser guerra assim. Arca e flecha e escudo e espada. Não é trabalho, mano. Estavas a falar de ir à Ucrânia. Já viste que é isso? Olha, uma cruzada. Já viste que é ir de Portugal ao Medio Oriente com um exército naquela altura? Eles foram por terra. Bro, é. Depois foram pela ponte. Ias numa campanha. Não ias numa viagem. Não ias numa campanha. Ias numa campanha. Ias numa campanha. Não ias numa campanha. Não ias numa campanha. Eu sei. Ah, pô. Passávamos pelo Papa. Por todos os conventos. Passar a imagem de Deus. Também sei. Exato. Portanto, Castro era templar. Eu não era templar. Eu não gosto. Qual seria? Automano. Um Otomano? Mas que tipo de Otomano? Um Otomano? Um Otomano? Da Segunda Guerra Mundial? Um Otomano? Não, um Otomano em 1920. Não existia. Não existia. Ok, mas daquela zona da Turquia? Não sei se não era Otomano. Facilmente. Ok. Mas há kebaus. Já kebaus, António. Vem desde que kebaus é a primeira mais antiga do mundo. É verdade. É verdade. A profissão mais antiga do mundo é a prostituição, como sabemos. A segunda mais antiga do mundo é o kebab. É o que faz o kebab. Quando o pessoal de sair de lá... Tinha que mandar aquele manchi. Ok. Ok. E tu? E por que gosto de estudar? Gosto da bandeira turca? Ok. E tu? Ah está. Piloto de avião? Não. Que nacional é que vieras? Piloto de avião? Não, piloto de avião na segunda guerra mundial. Estão-vos a dar tipo um raciocínio para isto. Agora para pensar tipo... É isto, piloto de avião... Estava a pensar em todos os guerreiros gêmeos e na história... Não, não, não. Uma segunda guerra mundial. Gosto mais dessa cena. Ora os britânicos... Eu estava a dizer mal dos britânicos nos britânicos e tiveram ventes heróicos. Tiveram, tiveram. Tiveram, é verdade. Mas que caralho seria? Ou então era Luftwaffe. Era quem? Era a nazi. Eles estavam uns contra os outros sobre os céus lândos. Já viste? E o volvo-morte lá para o meio a mandar a vada que era a ave. Estudo. Aviador, eu percebo. A citação volvo-morte. Mas tu eras o avido-luto superior ou os volvo-morte? Tu eras só o gajo que estava tipo aí... Quer dizer, há dois. O gajo está... Nem sempre. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tenho a ideia que aqueles speedfirezinhos... Bro, a minha ideia é a neta. Ok. Mas eu tenho... Bro, sabes aquelas relações da Panini? Olha, isso aí. Levanta o que acabaste de trazer. Mas deixa manter a fantasia que era só um. E deixamos por aí porque também ninguém questiona um... Que o Kaiba, pode ser? Exato. Mas o meu Kaiba é histórico. É se eu ia contar alguém se é samurai. Uh, olha, olha, muito forte, muito forte. Não, era feudal. Muito forte. Lachinava. E a fazer jiu-jitsu. Bro, o Japão era um 12 ou 13 cenas diferentes na altura. Deve ser sempre empurrada, bro. De abelha. Ou pirata. Pirata ou piratão, rapaz. Tipo o barbanheiro. Curti, eu, bro. De questão de ser samurai. Por que querias charota ao mano? Queria andar a lutar de machado, caralho. Que machado, bro? De cavalo, estás a brincar? Portanto, um cavalo e uma espada de sabra. Os samurai também andavam de cavalo. Que quebras? Não são samurais de um homem de cavalo. Os samurais andavam de sandálias. E de cavalo. E de cavalo, bro. Não, os samurais que tu pensas é que não são os samurais que eu estou a falar. Samurais, não preferiste ser samurai ou ninja, Castro? Hã? Eram dois tipos de reis. Não, nem um nem outro. Nem um nem outro. Não, não, não. Não, não, não. Tinhas de escolher um. Não, não, não. O rei do samurai. E a divisa e samurai? É. Tu gostavas de ser semelhante. Quais são teus as estrelas? É, os. É o mesmo. É o rei do samurai. Só o rei do samurai. Só o rei do samurai. Por ninjata hori. Por ninjata hori, não. Porque eles são samurais. Mas respeito, bro. Mas que respeito, bro? Que respeito, bro? Eu acho. Ou seja, beekin. Beekin já é homem. Beekin já é ser homem. Foder árvores. Foder amigos, estás a ver? Não tomar banho. Isso é ser homem. E tu achas que o samurais tomava banho? É. Não, não. Esses gajos que nós nos imaginamos tomavam banho. Pois é, os samurais tomavam banho. Todos os dias. O samurais, aliás, o sabonete, não é isso. Não estou a dizer que é todos os dias. Mas o sabonete de tanque é inventado pelo samurais. Para afiar a faca, não é? É inventado pelos samurais. E sabes que os japonês têm uma merda fodida? É, tá. Que é? É a merda da honra. É porque tudo deles é só honra. É honra, honra, desonra e o caralho e o quanto, estás a ver? Por isso, tipo, Tinhas que fazer o seppuku, Carlos. Estás a ver? Chama-se seppuku. Eu sei que chama-se seppuku. Ou sei. E aí, mano, faz uma merda muito fodida. E aí, mano, atenção, isto, atenção, isto era isto, eu vou dizer isto. Era algo que ele quis dizer, mas... E aí, mano. Eu não sei como é que os avios morreram mais cedo. Com o peso dos tomates. Ser kamikaze. Ser kamikaze, mano. Sabes que tu podias... Atenção, se eu vi esta merda... Isto é do caralho, mano. Tu podias ter 3 strikes como kamikaze. Não? Tipo, eu iria morreres. Cagaste. 3 vezes. 3 vezes. Tinhas 3 strikes, mano. Ao quarto strike se voltasses. Estás fudido. Matava onde estás a ver. Mano, 3 strikes. Imagina, tu podias... Imagina, Pearl Harbor. O gajo! Podia não ter acontecido. Não, atenção. O burro. O burrinho. Que não se fodeu em Pearl Harbor porque... Nunca... Tinha medo. E depois matou-se noutra merda de alguém que nem fale hoje em dia. Olha a miséria, mano. Tipo, Pearl Harbor. Importante... Porque havia muitos kamikazes e muitas merdas que eles lá faziam. E ali kamikazes de treino, vocês viram isso? De treino? De treino. Havia pessoal só a mostrar como é que se fazia. Quanto há muito vezes. Aquilo... Os outros... Os outros estavam sentados num botezinho ao lado... A vir ao ângulo. Olha, mostra aí como é que se morre. Sensei. Sim, Sensei. Tchau. Mano, é que daí, bro. Tchau próximo. Sei kamikazes deviam ser... Tiense. Se achaste para a tua morte. Por que são os japoneses é que pensariam numa merda dessa? Porque são tolos. É, mas se eu não amo. Sabe aqueles soldados japoneses que ficaram presos em ilhas e que foram encontrados trinta anos depois do final da Segunda Guerra Mundial e ainda eram agressivos porque achavam que... Estavam em guerra. Eles não sabiam que a guerra tinha acabado. Eles ainda viveram trinta anos como se a guerra tivesse continuado. Mas como é que irão refei de avião? Há... 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 pluginfl gereki de... Há... N destaí eu, eu não sei. PortAbalhada, não... Rapidamente começas... Tipo, tu começas a fazer um calendário. É as coisas que como ser um... É mais complicado fazer. Certo... Isso é uma das ideias para a casa. شيء... Há... erna de... Zé lá... E eram soldados... Certamente aprendiam... Há... Lá,Ira adion. Há... Deveiam ter alguma... Mais alguma... 1.000 dias e depois tipo cada vez de contar os 1.000 dias. Mas tu não contas os dias, contas da data, vais fazer um local de contas. Olha, o último dia que me lembro que era era 20 e 20, então hoje tem que ser 29. É. Não, não vou perceber. Faz sentido. Técnicas de sobrevivência com duas pessoas que nunca tiveram que as usar. Não, não faz sentido, faz sentido. Não faz sentido. Fala. E depois é aquela merda, mano, o que é que fizeste ontem? Nem que hoje. Trinta anos. Trinta anos nisso. Porque eles tinham uma função. Eles respeitavam a mesma função, mas eram as coisas todas. Mesmo que hoje? Não, não faço as referências. Não faz praticamente as mesmas coisas. É verdade. Sim, é verdade, é verdade. Ontem fui ao Jornal, eu achei ao Jornal. Também há boa hora em Jornal. Aí vão-me mostrar aí a mioteza que estás aí, filho. E por acaso, a história da semana, que vocês talvez tenham deparado com ela, é o namoro de Taylor Swift. E os do Travis Kelsey. E Travis Kelsey. Atenção que o Bessa está a caminhar para ser um Travis Kelsey. Estás? E não, bro, porra. Porra ou o quê? E o tamanho do gajo é enorme. Sim, então vai ser a altura do Travis Kelsey. Mas... Um gajo gigante. Não sei se quantos gajos tens. Porra. A tua cabeça do gajo é grande. Porra. Está aí. Está muito, muito giro. Obrigado. Essa é uma daquelas merdas que eu... Não sei se fui para trás da cama. Por isso, fiquem atentos e até um dia. Na verdade, vamos ver-me para a semana e na seguinte porque nós temos compromissos a honrar. No momento em que estão a ver isto, caso estejam nas horas em que ele sai, o podcast no YouTube, nós estaremos com o Patroni aqui a gravar um dos episódios em que vou estar. Se quiserem ter a oportunidade deste novo turno, imagino que poderão surgir na parte do castro e do Bessa. Subscrevam. E vou gravar um outro episódio especialíssimo. O regresso do Catarina. Exatamente. Um abraço e até para a semana. Boa.